Um caminho pra cima, por aqui! Lá vamos nós! Vamos, força aí! Fique por perto! Não consigo tirar aquele cara gritando da minha cabeça! Ninguém deve morrer daquele jeito! Cara, se eles lançarem aquelas armas contra o planeta... Vimos pelo caminho errado, vou dar uma olhada aqui pela volta! Quem sabe por ali? Deixa comigo! Estamos bem, vamos! Pare, roubou a sentinela! Sem resposta, estranho! Vamos! Me chegam! Vamos lá, vamos encontrar a Marvel! Vamos lá, andando! Elevador espacial bem à frente, eles devem estar por aqui! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Suba aqui! Fique de olhos abertos quanto aos Helgas! Não está funcionando! Não entendo. Está com energia, né? Helgas! Helgas! Tenha todos que eles ouvirem sua start! Vamos acabar com eles! Fique de olhos abertos! Fique de olhos abertos! Do lado do ferro velho! Granada! Não vou perder você! Fique de olho no meu lado do ferro velho! Fique de olho no meu lado do ferro velho! Tem o tempo a caminho! Fique de olho no meu lado do ferro velho! Tem uns caras sumindo a cerca das escadas! É! Encontre um lugar para dar um tempo! Estou! Cuidado com as escadas! Cuidado com as escadas! Estão sumindo! Cuidado com as escadas! Cuidado com as escadas! Estou sendo atacado! É! Encontre um lugar! Lávido de desembarque, cabelo! Cuidado com as escadas! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto